Salve, legionários! Devo confessar para vocês que esse é o vídeo que eu mais queria fazer no canal. É o personagem, o inimigo de Roma, que sempre me chamou mais a atenção. Mas esse não será um vídeo para todos. Eu aconselho cautela a quem estiver assistindo. Eu não procurei palavras bonitas para esconder o que realmente aconteceu nessa guerra. Eu contei exatamente como foi, com brutalidade total. E se você está passando por algum problema psicológico, talvez não seja a hora de você ver esse vídeo. Temos outros vídeos de armas e curiosidades mais leves do que esse aqui no canal. Esse será um programa que terá extrema violência. Violência por parte dos romanos, que foi sim muito pesada. E a violência na resposta da famosa rainha que desencadeou uma verdadeira horda bárbara para desafiar a presença romana na Britânia. Essa é uma história real de guerra, de grande força e de muita, muita violência que vamos ver. Vocês estão devidamente avisados. Aqueles que escolheram ficar comigo até o fim, estejam prontos, senhores. Porque hoje, hoje marcharemos com a legião em busca dela, Boldica, a rainha que levantou uma rebelião gigantesca e devastadora ao seu adversário mais difícil, o exército romano. Cláudio, em certo ponto, decide invadir a Britânia, após uma primeira excursão que César havia feito, várias décadas antes, para fins puramente exploratórios. As legiões que Cláudio manda, quando desembarcam na Britânia, percebem que aquela grande população estava sempre em constante conflito entre si. Os romanos encontram uma situação, um lugar profundamente dividido. E isso joga a favor de Roma, porque se um povo está dividido, ele não pode se defender adequadamente. Desfrutando essas divisões das tribos, os romanos conseguem penetrar nela e assumir o controle quase que sem problemas. Por exemplo, temos de um lado a tribo dos Isenos, que quase imediatamente se tornam pró-romanos, e pagam um tributo em troca de uma certa liberdade e autonomia, e portanto aceitam de bom grado a presença romana ali. Enquanto por outro lado, para dar outro exemplo, temos os Catuvelaunos, que era uma tribo liderada pelo general Carataco, que travou uma luta árdua contra a invasão romana. Ele é também o autor real da famosa frase, Os romanos fazem o deserto e o chamam de paz. Obviamente uma crítica ao imperialismo dos romanos daquele período. No entanto, no final acontece que, explorando essas divisões com inteligência, os romanos controlam grande parte da Britânia. O tempo foi passando até que chegamos no período importante para nossa história, no período em que o governador-geral enviado de Roma é Paulino. Paulino administra os bárbaros com muita severidade. Ele os trata de maneira forte, com violência, trata-os como seres inferiores. Portanto aqui, temos que admitir que mesmo que sejamos amantes da história romana, que os romanos tratam os bretões de uma forma no limite da resistência. No limite do que é permitido. E isso, infelizmente, ao longo dos anos, é o que vemos e ouvimos sobre a sociedade mista de romanos e bretões. O que vai acontecer a um certo ponto é que o rei dos Issenos, Prasutagos, morre e deixa seu reino para sua esposa, a rainha Boldica. Sim, é aqui que entra em jogo Boldica, que também tem duas filhas. Os romanos, acima de tudo os romanos liderados por Paulino, não recebem de forma alguma a autoridade de Boldica, simplesmente porque eles não dão autoridade legal a uma mulher. E portanto, os romanos, os legionários, fazem tudo o que querem. Eles agem de forma extraordinariamente dura contra Boldica. Eles não apenas a maltratam, mas até a prendem e os soldados romanos estupram suas duas filhas na frente dela, realizando assim um ato horrível e monstruoso. Esse acontecimento, obviamente, desencadeia o ódio eterno e feroz de Boldica, que decide responder aos romanos com a mesma moeda, ou seja, violência sem precedentes. Boldica demonstra ser uma grande líder do povo, e uma líder que consegue trazer as outras tribos que ficavam lutando entre si para seu lado. Então, ela promove uma grande rebelião contra o invasor romano, e de acordo com a história, algumas fontes dizem que ela consegue apoio não só das tribos, que eram pró-romanos, como eu expliquei no início, mas também daquelas tribos que têm ódio dos romanos, tribos que desde o início queriam derrotar definitivamente os romanos. Boldica, então, organiza um primeiro ataque à maior cidade da Britânia naquele momento. Paulino está em outro lugar, porque ele está lutando para reprimir os druidas, que são os sacerdotes daquela região. Então, a área é defendida por um modesto contingente militar, e Boldica aproveita essa situação e ataca a principal cidade romana ali. Assim, devolve a mesma violência aos romanos, porque a cidade romana foi completamente devastada. Ela foi totalmente arrasada. Não sobrou praticamente nada. Ainda temos, sim, alguns vestígios arqueológicos do ocorrido, mas foi praticamente uma destruição total. Uma cidade levada ao pó. E segundo os estudiosos da época, houve uma enorme violência indistinta. Violência entre outros bretões, Violência contra os romanos foi uma matança a todos aqueles que viviam ali. Mataram crianças, mulheres, e me desculpem pelas descrições, mas eu avisei no começo que hoje seria pesado. As mulheres eram amarradas, os seios eram cortados, e depois eram costurados em suas bocas, como se elas os estivessem comendo, e depois eram empaladas. Se você está nesse vídeo, você sabe o que é empalamento, certo? Meus amigos, isso é um nível de ferocidade quase inenarrável. Boldica, assim, torna-se protagonista de uma revolta que, do lado oposto, atinge com uma brutalidade muito grande também. Paulino nunca achou que o seu ato e os atos da sua legião virassem aquilo. O problema do ponto de vista militar é que Paulino, repito, estava longe e nessa altura também tinha poucos homens. Por isso, Boldica tem tempo para atacar duas novas cidades ali. Ela tem tempo para repetir pela segunda vez e pela terceira vez, e assim faz novas devastações importantes e semeia o terror por onde passa. Mesmo nessas situações dos ataques sucessivos, Boldica não tem piedade de homens ou de mulheres, de pessoas doentes ou de crianças. E em alguns casos, dizem que ela permitia algum tempo para algumas pessoas conseguirem fugir. Mas depois de algum tempo de garantia, digamos assim, Boldica e seu exército se entregavam a todo tipo de vingança e massacre sem olhar na cara de ninguém. Torna-se realmente sério essas ações de Boldica. Ela consegue colocar Roma, a presença romana na Britânia, em grave perigo. E Paulino tem sérios problemas porque ele tem poucos homens. Ele falha em recrutar homens suficientes embora consiga tomar e comprar alguns aliados, forçando outras tribos e colocando a espada na mão de quem possa segurá-la. Ele consegue reunir não mais que 13 mil soldados, enquanto por outro lado, Boldica com seu exército tem pelo menos 40 mil, ou seja, uma superioridade numérica esmagadora sobre Paulino. E infelizmente, Paulino não pode mais esperar. Boldica está destruindo tudo em seu caminho. Ele não pode receber reforços a tempo de nenhum outro lugar. E, portanto, ele deve aceitar o confronto, apesar de estar em desvantagem numérica, chegando assim a uma batalha conhecida mundialmente. Aqui, veremos novamente muita violência de ambos os lados, mas dessa vez, veremos a diferença entre a quantidade de bárbaros liderados por Boldica e a qualidade dos legionários de Paulino. Vamos para a explicação da batalha. Primeiro, vemos o mapa para entender onde realmente aconteceu, mas infelizmente não sabemos o ponto exato onde foi travada essa batalha. Existem muitas hipóteses, mas nada totalmente certo, 100%. Conhecemos essa estrada, ela foi construída pelos romanos e em uma parte dessa estrada acontece essa batalha. Aqui no mapa temos um ponto que corresponde às descrições antigas onde pode ter ocorrido essa batalha. Visto que Paulino tinha um exército bem menor em comparação com seu adversário, ele deve fazer uma escolha tática. Se ele tivesse criado uma disposição de homens numa longa fila, tipo um retângulo grande como esse, ele teria que apertar muito as suas linhas e portanto a frente dos romanos teria sido muito apertada e faria um buraco com muita facilidade, principalmente com um exército inimigo em maior número. Se ele formasse um quadrado, eles estariam compactos, mas estariam cercados por todos os lados. Forçado a escolher uma posição, ele tenta usar elementos naturais que possam beneficiá-lo, ou seja, Paulino vai voluntariamente se enfiar contra uma área que é protegida por morros. As laterais aqui são uma subida e também as costas. Os elementos naturais vão atuar como proteção e compensar a inferioridade numérica. Paulino, então, coloca grande parte de seus homens evidentemente no centro, a infantaria pesada romana, cerca de 13 mil homens que estão colocados aqui numa formação cerrada, pronta para o combate. Dos lados, ele coloca uma infantaria leve, germânica, que pode dar suporte para a infantaria central e também consegue ajudar a cavalaria, que está escondida em ambos os lados, ok? Essa é a melhor disposição possível, que é uma disposição obviamente prudente, para não ser cercado, e por outro lado, tenta maximizar tudo o que ele tem à disposição, que são os auxiliares e o efeito surpresa da cavalaria. Boldica, na realidade, tem uma disposição do exército bem particular, ela tem mais de 40 mil homens a seu comando, ou seja, ela não pensa estrategicamente, assim ela pega a grande parte de seus homens e coloca-os no centro. Ela vê que Paulino se colocou em uma área fechada, ela acha que o derrotará com muita facilidade, ela pensa que será um massacre de proporções gigantescas. O número de soldados é absolutamente avassalador e por isso ela acredita que conseguirá massacrar os romanos. Isso é tão verdade que essas carroças que vemos aqui atrás não são carroças ou bigas de guerra, são carroças especiais com a família dos guerreiros. Quem é que leva a família para o campo de batalha? Assim, eles se posicionam nessa zona para assistirem a carnificina dos romanos como se fosse um espetáculo. O primeiro movimento é feito por Boldica. Ela usa as suas carroças primeiro. Essas sim, as da frente, as que estou apontando agora, com certeza são carroças usadas para fins ofensivos. Ela pega essas carroças e as lança contra os romanos. Mas o problema fundamental, porém, é que essas carroças não são fortes o suficiente. não são carroças ou bigas de guerra reais, mas sim para transporte comum da população. Então, um primeiro ataque de Boldica é facilmente neutralizado pelos soldados romanos, que não perdem muitos homens nessa investida inimiga. Os romanos então reagem e fazem o melhor uso do que eles têm no momento, e neste caso é a artilharia. Então, aqui, eles têm muitas flechas e cada soldado tem pelo menos dois pilos para o arremesso. E é claro que eles também têm vários escorpiões. Se você aí, legionário, chegou novo aqui e não está familiarizado com essas armas, vou deixar no fim um vídeo especial para você que eu falo tudo sobre esse assunto. Aqui, então, vemos um verdadeiro dilúvio de projéteis lançados contra os inimigos. Uma poderosa chuva incessante que faz um grande estrago nos inimigos de Roma. E, neste ponto, chegamos à batalha entre as duas infantarias. Mas aqui entra um segredo muito interessante, porque Paulino toma uma importante decisão de formação tática logo antes da luta. Ele organiza seu exército como uma formação triangular. Obviamente, neste caso, o triângulo é bem feito aqui no desenho, é estilizado. Na batalha real não foi assim tão bem feito, mas digamos que a forma geral foi essa. E então as duas formações de infantaria entram a si. Quando os dois exércitos se colidem, os romanos com essa formação conseguem penetrar nos pontos fracos do adversário e escorregar onde os bretões nem esperavam. Outro ponto é que os bretões tinham grandes espadas e precisavam de pelo menos dois metros de espaço ao redor deles para poder usar essa espada de forma eficaz. Mas eles não têm porque são muitos, então o número se volta contra eles. Enquanto os romanos com seu gládio que funciona de perto e precisa de muito menos espaço tem uma enorme vantagem e se torna mortal. E um último ponto é aquela estratégia antiga do exército romano, ou seja, mudar continuamente as linhas para fornecer sempre uma nova linha com energias renovadas. Cada linha legionária tinha o tempo de ficar ali combatendo. Depois vinha uma nova linha descansada e assim por diante. Uma renovação constante enquanto as linhas inimigas ficavam ali na frente cada vez mais cansadas. Esses elementos levam a infantaria romana a prevalecer sobre a dos bretões. Eles prevalecem e de fato vemos que os bretões começam a ter sérias dificuldades e a ser dizimados. A batalha dura horas não é uma batalha de uma hora ou de duas não durou horas e horas e à medida que o tempo foi passando os bretões começaram realmente a ceder e nesse momento e não antes disso Paulino dá a ordem para a infantaria leve e a cavalaria que estava escondida até esse momento e isso meus amigos esperar o momento certo e jogar essas duas forças a mais esmaga de forma devastadora o resto do exército de Boldica fazendo o melhor uso de todas as suas unidades fazendo-os intervir no momento certo Paulino realmente conseguiu levar a melhor sobre um exército muito mais poderoso e depois o que acontece é uma loucura absoluta porque todas as carruagens que deviam abrigar as famílias que simplesmente observavam aquelas carroças tornam-se um obstáculo para a fuga dos guerreiros bretões que estavam tentando fugir e aqui vira uma grande matança não só dos romanos contra eles mas eles contra eles mesmos uma grande loucura todo mundo tentando fugir e os romanos aqui ganharam totalmente a batalha os romanos venceram Paulino venceu e Boldica perde a vida alguns estudiosos dizem que ela morreu na batalha outros dizem que ela escapa e dizem que ela morreu depois em recorrência de seus ferimentos depois dessa batalha os bretões não mais conseguiriam se rebelar contra a força de Roma e não mais conseguiriam criar situações de real perigo Paulino no futuro se vingará com campanhas punitivas devastadoras ele será cada vez mais duro inflexível contra os bretões mas então haverá uma mudança importante o imperador em Roma muda será Nero o sucessor de Claudio e Nero preocupado com a situação vai mandar Turpiliano ou seja um novo governador que na verdade vai fazer uma coisa importante ele vai mudar a política ali ele percebe que não pode continuar a tratar aquela população daquela forma e estabelece um mecanismo de maior colaboração de maior assimilação entre os romanos os bretões e também interrompe a série de excessos que os romanos tinham contra as populações bárbaras naquela região aqui conclui a história da rebelião de Buldika e isto encerra um período de violência extrema naquela região isso também encerra a nossa temporada aqui no canal como já foi avisado na barra comunidade a nossa legião ficará estacionada por um tempo esse foi o último vídeo dessa temporada compartilhem para a nossa legião crescer ainda mais e se gostaram curtem o vídeo muito obrigado a todos vocês a todos vocês